Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nós lá do grupo falando sobre plantas recebemos um convite da nossa amiga Tânia do canal Mil e Uma Ideias para falarmos de plantas iguais plantadas em vasos diferentes e vasos diferentes com plantas iguais. Aí eu vim mostrar o que eu tenho aqui para vocês. Não são muitas, mas dá para ter uma ideia como elas se desenvolvem em vasos diferentes. Olha o que tem aqui nessa plantinha. Acabei de ver. Está dando para focar? Uma mariposa. Então, vamos a essa linda aqui. Eu não conheço o nome delas, gente. Sou ruim para guardar nomes. Vou ter que colocar umas etiquetas, como eu já disse para vocês. Essa daqui a gente plantou em um vaso de barro. Ela está linda, maravilhosa. Plantei ela num vidro. Nem foi furado, gente. Esse vidro. Olha como ela está linda. E plantei ela também na latinha que a gente faz aí no canal, reaproveitando tudo. Ela também se adaptou muito bem. Então, a mesma planta em três tipos de vasos diferentes, inclusive um reciclado. Essa daqui também, ó. Eu já fiz mudinhas dela. Ela dá mudinha na ponta. Plantei nesse vaso de cimento. Aqui é cimento, esse vasinho. E também faço mudinha nela, tela no copinho descartável. E olha como ela se adapta bem nos três tipos de vaso. Agora vamos ver o que a gente tem aqui. Ah, fantome. Fantome é uma planta que eu tenho muita facilidade em cultivar ela. Olha aqui essa daqui que beleza que está. Aí eu fiz esse daqui também reciclado, ó. E é uma caixinha de leite. Olha. E ela também se adaptou super bem. Olha ali, já está saindo até um filhotinho ali do lado. No vaso de cimento também, ó. Ela se adaptou bem. Ela lá cheia de filhotinho. E olha aqui nesse potinho reciclado também, que ia jogar fora. Eu joguei umas folhinhas aqui. Olha quantos bebezinhos o fantome deu. É muito lindo, né? Acho que eu tenho mais fantome por aqui. Vou procurar. Espera aí. Achei. Olha aqui ela na xícara. Ela fica um pouco mais estressada. Acho que ela fica até bonita. Mas na xícara também ela se deu bem. Agora, gente, aqui eu tenho o francesco balde. Que é uma das primeiras suculentas que eu comecei a cultivar. Que é a de mais fácil cultivo. A gente sempre começa por ela, né? Ó. Aqui ela está no pallet, né? Na madeira. Aí o francesco balde eu tenho ele pelo quintal todo. Aqui ele está num vasinho de plástico. Ele vai estiolando, estiolando e para na ponta. Aqui eu tenho nessa pia. Olha esse cacho dele, gente. Ele deu broto aqui. Ele vai caindo as folhinhas e vai brotando onde caem as folhinhas. Olha. Foi até a ponta. Aí ele tem mais para cá. Deixa eu ver onde tem mais. Tem esse aqui no vasinho plástico que está lindo também. Olha aqui. Foi só dando muda. Esse aqui, gente, era um filtro de barro. Olha só. Um filtro de barro quebrado. Não sei se está dando para vocês verem. Olha lá como que eu fiz. Não dá nem para ver mais, né? Aí, olha aqui o francesco balde. Como ele gostou. Aí eu tenho aqui também a outra que eu comecei a cultivar logo no começo, que é a paraguaense. Ó. Ela também adorou ficar aqui nesse vaso quebrado. Não tem mimimi, né, gente? A gente pode plantar onde quiser que elas se adaptam. Ó. Plantei no Paula, no pallet, na pia, no plástico, nesse vaso quebrado. E elas estão aqui maravilhosas. A paraguaense eu tenho aqui também, ó. Nesse vaso suspenso que eu plantei para ela cair, para ela ficar pendente. E ela gostou daí também. Tenho ela aqui nesse outro vaso, ó. Que também está linda. Foi crescendo, crescendo. Olha. Tenho essa aqui nesse vaso de cimento também, ó. Esse aqui é um vaso de cimento, ó. Tem a paraguaense. Tenho o francesco balde aqui também. Nesse outro vasinho de cimento. O francesco balde também está aqui nessa xícara, ó. Ah, e ele está na latinha também, ó. Naquela latinha que eu fiz reciclada. Eu plantei um francesco balde e ele está aqui, ó. Ele gostou bastante também. Aqui também tem uma paraguaense no potinho de cimento. Nessa caixinha aqui, ó. Eu plantei uma paraguaense e ela vai se desenvolver também. Esse sedum aqui também, o sedum bronze. Eu também tenho facilidade para cultivar ele. Ele se desenvolve bem também em todos os lugares aqui. Olha aqui. Aqui ele está na xícara. Ele deu uma estiolada e depois ele parou. Eu fiquei com dó de tirar ele daqui. Porque ele fica tão vermelhinho. Ó, aqui ele está num vasinho de cimento. Vamos ver onde eu tenho mais ele. Ó, voltei aqui. Ele tem aqui na pia também, ó. Nessa época ele não fica tão vermelho. Porque está chovendo muito, né? Mas daqui a uns dias ele começa a ficar vermelhinho. Essa orelhinha de gato aqui também, ó. Eu plantei ela aqui na madeira. E eu tenho ela aqui também, ó. Nesse potinho de plástico. Ela se desenvolve também super bem. Essa daqui também, acho que é uma clássula, né? Ela está aqui na madeira também, no pallet. Mas eu plantei ela na latinha também. E deu super certo. E eu já plantei ela no plástico também, no vasinho de plástico também. Deu certo também. Aqui eu tenho um vaso, tem cactos, né? Cacto Mickey. Que também planto no vasinho de plástico. Acho que agora eu não tenho ele aqui. Deve ter presenteado alguém. Mas que ele também se adapta bem no plástico. No reciclado, tudo. Aqui eu tenho um outro filtro. Que eu plantei uma roseira. É uma rosa amarela, linda. É um filtro de barro também. E aqui já é um vaso de cimento. Que também tem uma roseira. A Glauca também é uma planta que ela se adapta em qualquer tipo de vaso. Eu planto ela lá na chaca. Uns pedaços de pau lá. Uns tocos, ela gosta. No vaso de plástico. Na caixinha aqui de madeira também. Ela se adaptou bem. Tem gente que planta até no chão. Eu nunca plantei, não. Esse aqui também, o aneônio. Ele está no vaso de barro. E está no vaso de plástico. Esse aqui só está mais clarinho. Porque ele está na sombra. Esse aqui está mais no sol. Aí ele pega essa coloração linda. Vamos a essas daqui. Olha essa daqui. Essa daqui eu plantei na xícara. No plástico reciclado. Potinho reciclado. No toquinho de madeira. Olha que fofinho. No toquinho de madeira. Na latinha. Todos os lugares ela se adaptou. Então, na lata. Na madeira. No plástico. Na louça. Esse aqui também, ó. Aqui está no plástico. E aqui está no barro. Esse daqui também, ó. Era um vasinho quebrado. Que eu achei. Aí eu plantei ele. Esses dias eu fiz uma... Degolei ele aqui. Decapitei. E fiz uma nova muda. Porque ele estava ficando muito estiolado. Devido ao vasinho ser pequeno, né? Mas, ó. Aí ele já saiu brotinho. Logo ele vai se desenvolver. A Jade também. Eu planto ela em todos os lugares. Pote de plástico. Pote de barro. Louça. Já plantei elas em vários outros locais. Aqui tem uma fantônia também. Outra fantôme. Essa daqui também. Como sempre, eu não sei o nome. Ela gostou aqui do carrinho. E eu plantei ela também no vasinho de plástico. Aqui embaixo eu tenho a Jade também. No barro. Eu não tenho muitas plantas. As orquídeas também. Ó. Meu esposo planta elas. Tanto no vaso. De plástico lá, né? Tanto no vaso de barro. Quanto também no vaso reciclado. Agora a gente está optando mais para os reciclados. A gente já começou a mudar elas. As próximas todas para os reciclados. Mas a gente planta elas em vasos diferentes também. Deixa eu mostrar aqui, né, gente? Porque elas estão lindas demais. Não tem como vir aqui e não ficar admirando elas. Olha esse cacho. Que maravilha. Dá até um cartão postal. Olha aqui. Essa amarela. Estão muito lindas. Deus é maravilhoso, né? A natureza é muito linda. Igual tem uma amiga aí que tem um canal. Você cuida ou amor brota. Realmente. Ela tem toda a razão. Agora eu vim aqui, ó. Coração partido. Esse aqui eu sei o nome. Plantei ele no vasinho de cimento. Ele se deu bem. Plantei ele no vasinho de plástico também. Essa daqui também, ó. Tá no vasinho de cimento. Tá no vasinho de plástico. E tá nesse aqui também. Que é um vasinho que eu reciclei. Olha essa daqui. Tem várias aqui dentro, ó. Todas se adaptaram bem. Até a paraguaense. Esse dedinho aqui, que lindinho. Essa daqui também, ó. Plantei no vidro. Fiz um terrário aberto. E ela tá no plástico também. Essa também. Tá no vidro. Tá se desenvolvendo bem. Tá no potinho de barro. E tá no plástico. Então, são três tipos de vasos. Que ela se adaptou. Então, gente. Não é por falta de um vasinho aí. Que a gente não vai ter uma plantinha em casa, né? Pode ser até no vasinho reciclado. Que ela vai se desenvolver. Essa daqui também tá na xícara, ó. Olha que gracinha. Vou te mostrar qual que é a mãe dela. Essa daqui é a mãe dela, ó. A mãe dela tá nesse vaso de barro. E essa daqui é a filhinha. Que tá nessa xicrinha aqui, ó. Que com certeza nem me lembro. Mas eu devo ter achado no lixo também. Aqui também tem mais irmãzinhas delas, ó. Essas aqui são irmãzinhas daquela lá. Tem esse aqui também. Que eu esqueci de mostrar, ó. Que é um sedum. Que ele tá aqui na madeira. Naquela gaveta. E aqui ele está no plástico. Tem esse daqui também, ó. Que é suspenso. Que tá aqui pendente, ó. Eu gosto muito. Acho lindo. E ele também plantou ele em outros lugares. Eu plantei aqui na caixinha de óculos. Ele tá se adaptando muito bem. Então, gente. Por hoje é só. Eu já mostrei aí o meu cantinho. O que eu tenho aqui. De plantas iguais em vasos diferentes. Quem quiser visitar aí o canal. Da nossa amiga Tânia. Mil e umas ideias. Ela tem muita coisa legal lá. Ela que convidou a gente. Pra fazer. Esse vídeo. Mostrando. E vocês também. Ficam todas convidadas. A fazer o vídeo. Vocês aí. Que tem o canal no YouTube. E mostrar pra gente. O que que vocês tem aí na sua casa. De plantas iguais. Plantadas em vasos diferentes. Vasos diferentes. Com plantas iguais. Um beijão a todos. Ficam todos com Deus. Ficam todos com Deus.